A Confederação Brasileira de Futebol está oficialmente de casa nova e agora a casa é própria. E eu muitas vezes me perguntava a mim mesmo, por que o país com o acervo futebolístico do mundo não tem a sua casa própria? Não só para expor as suas conquistas, as suas glórias, mas principalmente para reunir os seus verdadeiros amigos, os dirigentes de clubes, os presidentes de defrações, que sem dúvida nenhuma são os grandes responsáveis pelo sucesso e pelas glórias conquistadas pelo futebol brasileiro. A sede José Maria Marim, que foi inaugurada neste 4 de junho, tem quatro andares de salas amplas e bem decoradas, que ocupam uma área de 9 mil metros quadrados. A nova sede da CBF conta com um restaurante, sala de reunião para as federações de todo o país, entre outras inovações. Aqui são vários detalhes, várias coisas que nós passamos durante todo esse tempo, mas acho que o que a gente poderia mostrar para vocês é o que vocês estão vendo aqui. Uma sede moderna, uma sede que atende todas as necessidades da CBF, uma sede que faz com que os seus funcionários se sintam felizes, uma sede que faz com que o povo de fora possa ter oportunidade de entrar no museu e ver a riqueza do nosso futebol. Então, foi isso que nós procuramos fazer no projeto e graças a Deus nós estamos conseguindo ver em realidade isso tudo pronto. Realmente, primeiro mundo, muito bom gosto, a decoração linda. Primeiro fui conhecer minha sala também, gostei bastante, mas já dei uma volta aí nas outras salas, na sala do presidente, já tive o doutor Marco Polo lá também, com o doutor Marim. Ficou tudo muito bonito e eu acho que o futebol brasileiro merecia isso. Um grande auditório com capacidade para 180 pessoas também foi construído. Nele, deverão ser realizadas as próximas convocações da nossa seleção. O espaço conta com um sistema de áudio e vídeo totalmente digitais. Quem vier conhecer aqui vai ver um espetáculo de sede, realmente de primeira grandeza, muito do que o país, que é o país do futebol, realmente necessitava. É tudo de primeira qualidade, igual ao trabalho que foi feito na Grande Comaria. Hoje a Grande Comaria é totalmente diferente do que nós conhecemos anteriormente, porque o presidente Marco Polo e o presidente Zé Maria e Marim tem um cuidado muito grande, um zelo muito grande no que faz. E tudo sai bem feito, tudo sai organizado, tudo sai bem com o trabalho que essa dupla está realizando para o futebol brasileiro. Além disso, a nova Casa do Futebol Brasileiro dará mais um ponto turístico à cidade do Rio de Janeiro. O Museu da CBF também está instalado na nova sede. Lá, o torcedor brasileiro poderá ver de perto cerca de 200 troféus conquistados pela seleção brasileira. O torcedor ainda poderá relembrar o nome de todos os jogadores que já entraram em campo pela nossa seleção no Passeio dos Campeões. Outra experiência incrível que o museu proporcionará é fazer com que o visitante se sinta dentro da seleção brasileira com um óculos 3D. O museu, que conta a história da seleção brasileira, será inaugurado no próximo dia 14. E é a realização de um antigo sonho da CBF. O museu dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo, onde está contada a história do futebol brasileiro, as nossas glórias, as nossas conquistas. E isso eu devo principalmente aos meus companheiros, presidente da ação hoje, aos meus companheiros de diretoria. Obrigado.